Muitos 20 cêntimos juntos podem fazer a diferença, sem dúvida. Se cada um de nós der 20 cêntimos, junta-se uma grande quantia que poderá fazer a diferença a muitas pessoas. Acreditar a uma sessão de pais. Um porto de abrigo. A Casa do Porto é um projeto muito sonhado pelas pessoas do Porto e por toda a gente. Quando nos decidimos ser solidários somos imbatíveis. Acho que somos um povo generoso e de bom coração. O COIU dá 20. A quem acredita. O COIU dá 20. A quem acredita.